Oferecimento Hospital Santa Casa de Patrocínio Cicobi Copacred Lojas Reon Casa Bonita Materiais para Construção Memorial Jardim dos IPs Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Colégio Atenas O Ministério da Saúde confirmou que já são quatro os casos da variante EG5 da Omicron do coronavírus. E a taxa de positividade para a Covid-19 dobrou entre 22 de julho e 19 de agosto. Quem tem os detalhes é a repórter Alessandra Lago. Olha, o número de casos positivos para a Covid-19 na rede privada aumentou de 7% para 15% de meados de julho a agosto. E sobre a variante EG5 da Omicron foram identificados dois casos em São Paulo, um em Brasília e um aqui no Rio de Janeiro. A OMS classificou a EG5 como variante de interesse por causa do aumento do número de casos em países da Europa, nos Estados Unidos e na China. E a gente conversa agora com Isabela Balalé, ela é diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações. Boa tarde, Isabela. Obrigada por estar com a gente. Explica para a gente qual é o risco dessa subvariante e o que as pessoas podem fazer para se protegerem também. O risco é de uma nova onda. Como a gente assistiu com a Omicron lá atrás e depois a BA4, a BA5, enfim. A EG5, ela vem da Omicron e a tendência, o que a gente está vendo lá fora, são ondas aumentando o número de casos, aumentando busca de emergência, internações e evidentemente sempre também morte, mas numa taxa muito menor do que antes. Assim como a Omicron e todas as suas subvariantes, a EG5 se apresenta com muito transmissível, mais transmissível, portanto podendo causar um surto, uma onda, como a gente chamou na Covid. Mas não é mais grave, ao contrário, na grande maioria das vezes com o quadro leve e moderado, como também já foi com a Omicron. Oferecimento. Agora você pode agendar todos os seus exames de saúde online pelo WhatsApp no Hospital Santa Casa de Patrocínio. Central de Agendamentos de Exames Ligue 034-99146-3253. Hospital Santa Casa de Patrocínio. Gente que cuida de gente. Saúde é a nossa razão de ser. Vai comprar móveis estofados e colchão? Lojas Reon é a solução. O melhor preço da cidade, agora também com preços imbatíveis, imóveis, colchões e estofados. Lojas Reon, a loja do trabalhador. Nos supermercados Copa você encontra tudo e um atendimento especial. Nas lojas agro da Copa, o produtor encontra grande parte das coisas que utiliza na propriedade. E ainda tem a produção própria como a ração Copa. Venha para a Copa você também. Mais de 60 anos com o produtor rural. Construir ou reformar é com a casa bonita. Completa a linha de materiais para construção e acabamento pelo preço mais justo. Tudo para a sua construção. É um prazer atender você. Casa Bonita. Telefone WhatsApp 3831 6075. Colégio Atenas. Tem uma equipe muito bem preparada para tratar seu filho com cuidado e carinho. É a garantia de que seu filho terá um ensino de qualidade. Colégio Atenas. Incomparável. Somos o Memorial Jardim dos IPs. Um cemitério parque completo, cuidadosamente planejado para acolher e dar conforto nos momentos difíceis da vida. Trabalhamos sobre o conceito de igualdade. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social em que você não é cliente. É dona e dona. Cooperativismo financeiro é assim. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Tá aí a explicação. Tem explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Cicobi Copacred. Tentão do Homem do Gameyorum. Não vou, mas não vou. Vamos lá.